Olá, tudo bem? Hoje já é sexta-feira, dia de preparação para o sábado, e é o nosso último encontro nessa semana para o estudo da lição da Escola Sabatina. Semana que vem você continua aqui nesse canal, mas com outro pastor apresentando as verdades da Bíblia e da lição da Escola Sabatina para você. Mas eu já vou me despedindo de você agora, no estudo de hoje. E essa semana nós estudamos algo muito maravilhoso, nós estudamos sobre o preço do descanso, e nós vimos algumas coisas. Primeiro, nós vimos que Davi foi um grande pecador, ele cometeu coisas erradas, ele viveu momentos de altos e baixos. Nós vimos uma segunda coisa, não importa se nós somos pecadores, Deus é maior do que o pecado e Ele está disposto a nos perdoar. Ele perdoou Davi, que cometeu tantos pecados, tantos erros, tantas coisas graves. Deus perdoou Davi e usou Davi. Chegou a chamar Davi de o homem segundo o seu coração. Então eu quero dizer para você, Deus também pode te perdoar e fazer uma obra maravilhosa na sua vida. Além disso, nós aprendemos que mesmo Deus nos perdoando, as consequências permanecem. É uma lei da vida, é aquilo que nós plantamos, nós vamos colher. Então, quando cometemos uma coisa ruim, embora Deus nos perdoe, nós temos que ser maduros e nós temos que assumir as responsabilidades e pagar o preço da nossa transgressão. Mas fazemos isso de forma leve, porque no nosso coração, no nosso interior, nós temos a graça de Jesus, nós temos paz no coração e encontramos descanso no Senhor. E também outra coisa maravilhosa que nós aprendemos essa semana é que Deus tem um plano e um propósito para nós. Ele nos pega no pecado, Ele nos perdoa, Ele nos transforma, cria em nós um coração novo, nos faz pessoas novas, nos coloca um espírito inabalável e, a partir daí, Ele nos usa para a sua missão. Ele nos usa para cumprir a sua vontade. E o propósito da vida de Deus se torna cumprido na nossa vida. Quando nós podemos testemunhar e com os nossos lábios, com o nosso exemplo, com a nossa vida, nós possamos dizer que há um Deus e que esse Deus é poderoso, que esse Deus perdoa pecados, que esse Deus transforma as pessoas e que a vida das pessoas pode ficar muito melhor ao lado de Deus. Por isso, eu quero estimular você, querida amiga e querido amigo, a buscar o Senhor Jesus, a buscar sempre o Senhor. Às vezes, como Davi, você e eu, vivemos altos e baixos. Quando estamos nas fases de baixa, quando estamos nas fases de falha, de pecado, por favor, não permaneça no pecado. Vá até Jesus, confesse o pecado, peça perdão, receba graça, renovação, uma nova vida e a partir daí, brilhe por Jesus. O descanso, a paz do seu coração, teve um preço muito alto, custou o sangue de Jesus Cristo na cruz, mas esse preço já foi pago e agora está à sua disposição de graça. É só aceitar, é só querer. O preço do descanso foi pago. Foi pago por você. Aproveite, que Deus o abençoe, tenha uma boa sexta-feira e um feliz sábado amanhã. Amém. Música 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 Legenda por Sônia Ruberti